E aí galera em moto Dona Bela, estou de volta hoje para tirar uma dúvida de muita gente que quer começar a pegar onda de bodyboard Eu já pego as ondinhas e não sabe se tem ou não tem que usar o pai de pato para fazer a prática do bodyboard Eu já pego as novas Bom galera em Maltinha, no episódio de hoje eu vou tirar essa dúvida aí da galera Porque tem muita gente que me pergunta se Bela dá para começar a pegar onda de bodyboard sem um pai de pato Bela dá para surfar de bodyboard sem um pai de pato E eu tenho aí dois momentos para falar para vocês O primeiro momento é para aquela galera que está ali bem no comecinho do bodyboard Vai pegar as primeiras ondinhas ali no site Vai aprender ainda a ficar em cima da prancha, a botar a primeira base Então essa galera eu até aconselho você não usar o pai de pato por dois motivos O primeiro deles é porque você vai fazer um investimento já numa prancha, num lixo O lixo é muito importante tá galera, que é o strep, a gordinha para você começar a pegar onda Então você vai fazer esses investimentos E o pai de pato é mais um investimento né O pai de pato não é um equipamento assim muito baratinho Então para você testar, para você ver se você gosta do bodyboard É legal você começar a ir só com o bodyboard e com o lixo E o segundo motivo aí, porque eu acho que não é legal você usar o pé de pato nos primeiros dias Nas primeiras vezes que você for É porque quando você entrar na água Você vai perceber que o bodyboard ou qualquer esporte com onda tem muitos estímulos Tem um mar, você vai começar a se ligar da corrente, da onda, do movimento da onda Então o pé de pato é mais um acessório que pode ser aí que deixe muito confuso esses primeiros momentos Então até indico aí para quem está começando As primeiras vezes que for para a água Ficar ali só com o bodyboardzinho mesmo Para começar a pegar a manha de ficar em cima da prancha Ali remar um pouquinho com o braço e não cair Então assim eu indico para quem está no comecinho não usar o pé de pato Mas depois se você quer evoluir, quer passar para o próximo nível Que é o nível das manobras O nível de pegar uma onda no outside De tropar na parede da onda para a esquerda, para a direita Aí sim você precisa do pé de pato Então assim o pé de pato é uma ferramenta fundamental Porque o pé de pato é a quilha do bodyboard É um instrumento aí de controle do bodyboard Então além dele ser esse instrumento de controle Ele também te ajuda na remada Ele vai te ajudar a pegar onda Então é um equipamento fundamental Se você quer ingressar mais profundamente na prática do bodyboard Tá bom? Bom, era isso Eu espero que eu tenha tirado aí dúvidas de muita gente Tem muita gente também que acha que o pé de pato ele é fundamental E sim, ele é fundamental quando você passa aí um nível De pegar essas ondias no inside Mas antes eu até aconselho você não usar, tá certo? Acho que eu tirei a dúvida de vocês, galera Viu? E se vocês estão acompanhando aqui o canal Amanhã eu estou de volta Porque a gente está no desafio dos 30 vídeos Esse aqui é o 16º vídeo Poxa, já está quase depois da metade Então eu estou amarradona aí com o apoio de vocês Com as curtidas Se você não é inscrito eu vou te convidar para se inscrever também aqui no canal Porque eu estou deixando de pedir aí para a galera se inscrever E tem muita gente que não está se inscrevendo Eu vou ficar amarradona se você se inscrever E outra coisa também que eu vou falar é que a cadeia Eu estou gravando aqui Inclusive o Eric está até aí fazendo um making-off A gente está gravando aqui um vídeo um dia inteiro na Carminha E nos próximos dias aí a gente vai estar postando Teve altas ondinhas, galera Altas ondinhas mesmo Então se você quer ir acompanhar o conteúdo Se inscreve e ativa o sininho Tamo junto Espero que eu tenha te tirado a dúvida aí do pé de pato, tá bom? Beijão e boas ondas! Tchau